Pioneirismo no agronegócio. Uma pesquisa realizada na UFSM transformou espécies de árvores em aditivos para frangos, uma substância capaz de melhorar a qualidade da carne e também dos ovos. Para produzir esses compostos foram usados três tipos de plantas. A acássia negra que forneceu o tanino e as folhas da quilaia e da yuca, que são secas e depois trituradas. O resultado final foi este pó, que é adicionado em pequenas quantidades na ração dos animais. A quilaia é uma planta originária do Chile e a yuca é uma planta que tem tanto no México quanto nos Estados Unidos. Então, por que elas são usadas? Porque elas têm algumas propriedades que são medicinais, principalmente como um antimicrobiano natural. Então, o que que é feito? É pegar essas plantas, principalmente as folhas, elas são secas, moídas e aí fica um pó que é o aditivo que usa para as aves. No caso a gente usa porque, na verdade, na agricultura não tem muita pesquisa com esses dois aditivos. Eles são comuns de usar na indústria PET. A pesquisa também fez parte da dissertação do mestrado do Guilherme. Ele explica que o uso do tanino gerou muitas dúvidas. Isso porque esse componente tem propriedades que podem pôr em risco a produção. Foi um grande desafio porque o tanino sempre foi visto como um vilão, porque ele tem fatores antinutricionais e que pode ter uma queda no desempenho das aves. E através dessa pesquisa a gente demonstrou que atualmente isso não ocorre. As galinhas usadas no experimento ficam nesse aviário que tem capacidade para 400 aves. Elas foram observadas por cinco meses. Durante esse tempo foram percebidas mudanças nos ovos. São ovos que tem uma casca mais grossa, tem uma resistência de casca maior. E também o ovo ele tem a cutícula, que é uma membrana que fica em volta da casca, que atua como proteção contra micro-organismos. E esse aditivo, ele melhorou essa camada. Então é uma camada, ele ajuda a melhorar essa camada natural que a ave produz no ovo. Já nos frangos de corte, o objetivo foi avaliar como essas substâncias podem melhorar a saúde intestinal e também aumentar a eficácia da produção. Ou seja, mesmo diminuindo os custos para manter as aves, a pesquisa comprovou que é possível garantir uma carne de boa qualidade. A professora Catarina, que hoje faz pós-doutorada em uma universidade nos Estados Unidos, foi a orientadora de Guilherme e lidera o grupo que conduziu a pesquisa. Ela explica que o estudo surgiu através de uma parceria entre a UFSM e agroindústrias da área avícola. Isso contribuiu para que Santa Maria se torne referência na área e colabore com as inovações do agronegócio brasileiro. Esse tipo de aditivo, ele tem sido utilizado em outros países, muito mais do que no próprio Brasil. Mas nós temos desenvolvido novos produtos. Nós tínhamos na UFSM matrizes de poedeiras e não tem nenhum tipo de pesquisa com matrizes de poedeira ou matrizes reprodutoras em que esse aditivo tivesse sido avaliado. Então, nós inicialmente avaliamos ele, assim como outras instituições de pesquisa já haviam avaliado para frangos. Mas o carácter de inovação veio justamente no diferente animal em que nós fizemos essa avaliação, que é um animal muito mais valioso. Com os resultados em mãos, a pesquisa foi publicada em três revistas internacionais que ajudam a levar o nome da UFSM para leitores do mundo todo.